Cuma coa que, ee, ee, ee Cuma coa que, ee, 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 ee Ndito, 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 ndito Nikolo molo ya koko la kiaweze Tale numa numingueza ngoe kumbishana Nikolo molo ya koko la kiaweze Tale numa numingueza ngoe kumbishana Kumakwa kie, kumakwa kie Kumakwa kie, kumakwa kie Endindinha Olha a brinjela, é cobre aqui É jiboia Não agarra na bunda da outra, deixa, 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 não vai me pegar na dama Larga, dança sozinho, agora Agora Larga, dança sozinho, agora Ai, 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 ai Obrigado.